Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um gato córneo super fofo e super fácil, tá bom? E começa assim fazendo uma curvinha, fechando um círculo levemente oval. Já faço um menorzinho aqui, ó, costumo falar que é um formato de coxinha, tá? Aqui a primeira patinha, mesma coisa, só que inverso a segunda patinha, um Vzinho aqui e aqui a parte de cima formando um coração. Aqui embaixo a primeira patinha traseira, a outra patinha traseira, aí, com dois risquinhos dentro formando os dedinhos, tá? Posso fazer um coraçãozinho aqui também, uma estrela, qualquer detalhe que você quiser. Nas costas aqui, umas asinhas, assim, bem simples e também muito fofas. Posso puxar uma cauda, começa fininha e depois fica larga e termina fininha de novo, tá? E posso fazer vários risquinhos aqui dentro, quantos você preferir. A orelhinha é levemente pontuada, assim, né? E eu faço uma curvinha aqui em cima, onde eu posso fazer como se fosse os fios do cabelo. E aqui, o chifre, né? De unicórnio, no nosso caso, um gato córneo. Os detalhes aqui no cabelo, assim. Depois, vamos para os olhos, com dois círculos bem grandes. Afinal, é estilo kawaii, né? E dentro do olho, aquele risquinho embaixo, com dois tracinhos dentro. E depois, mais dois círculos. Um maior em cima e um menor embaixo. Depois, temos aqui a parte já do focinho, da boquinha. Posso fazer umas curvinhas, assim, também, na bochecha. Os cílios, se eu preferir. E tá aí, o nosso gato córneo, ou uma gata córneo, né? Então, depois de tudo desenhado, a gente pode contornar. Então, vamos lá, contornando. Enquanto eu vou contornando, você já pode curtir. Não deixe o seu joinha, para ajudar o canal aqui a crescer cada vez mais, tá bom? Então, hoje, quinta-feira, dia 30, estamos desenhando aqui um gato córneo, ou uma gata córneo. Espero que você esteja gostando. Segunda, terça e quarta, né? Eu fiz o Homem-Aranha, um desenho um pouquinho mais difícil aqui no canal. No primeiro dia, né? Na segunda, ensinei lá como desenhar a lápis, todo sombreado. No segundo dia, a gente contornou com umas hachuras, uns risquinhos. E ontem, nós pintamos com canetinha, como se a gente estivesse criando ali uma capa de história em quadrinhos, por exemplo, tá? Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos aí um pouquinho diferentes, tá? E aqui a gente volta hoje, então, com mais tradicional, com mais um pouco de desenho kawaii super fofo, assim, sem ser de personagem. A gente fez bastantes personagens seguidos aqui. Então, vamos agora fazer apenas uma criaturinha super fofa aqui, em estilo kawaii. Queria mandar um grande abraço para a Malu. Valeu, Malu, espero que você esteja gostando. Para o João também. Para todo mundo, gente, que vocês acompanham aí sempre. Valeu mesmo, muito obrigado. São muitos nomes. Então, muito obrigado mesmo. Bom, os detalhezinhos vou fazer com uma caneta um pouco mais fina, mas aqui é apenas uma opção, tá? Se você não quiser, não preferir usar a fina, pode usar a mesma caneta, tá? Eu faço porque, como eu sempre falo aqui, meu desenho é um pouquinho pequeno, né? Não é um tamanho tão grande. Então, é legal fazer esses detalhes, assim, diferentes. Se o seu for um pouquinho maior que o meu, dá para usar a mesma caneta, tá bom? Aí, ó, terminando aqui de contornar tudo. Queria agradecer a todo mundo que é novo, todos vocês que estão conhecendo o canal agora. Muito obrigado. Espero que vocês estejam gostando e fiquem aqui com a gente. Se inscreva, ative o sininho, tá bom? Vamos apagar. Tirar as marquinhas aqui de lápis. Gente, aqui é um canal onde eu ensino passo a passo, tá? O desenho é lápis primeiro, depois o contorno, apagar e, por último, colorir. Que é o que a gente vai fazer agora, ó. Já separei aqui umas cores neon, bem legais para fazer esse tipo de desenho. Temos aqui, ó, o chifre, vou fazer com o amarelo. Lembrando que o amarelo sempre borra um pouquinho, tá? Não tem problema, é normal isso acontecer. Passar o amarelo sobre o preto sempre dá uma borradinha. Então, eu escolhi alguns pedacinhos aqui já para pintar de amarelo. Sempre começo também pelas cores mais claras, tá, gente? Depois a gente pode ir pintando com as outras. Vou com esse rosinha aqui. Cabelo parece um pouco pasta de dente, né? E também um detalhe de rosa aqui na cauda. Dentro da orelhinha. Lembrando, gente, que aqui são só dicas e sugestões, tá? Vocês podem alterar aí a cor que quiser. Pode mudar, ao invés de pintar de rosa, pintar de azul, da cor que vocês preferirem, tá? Essa parte de cima aqui de lilás, meio roxinho. Coraçãozinho aqui também. De azul. Vamos... As asinhas, né? Outra dica legal é fazer um contorno assim primeiro, ó. E depois vir pintando dentro. Assim a gente diminui a chance de erro. De verde. Esse verde também é fluorescente, gente. Ó que bonito. Pintando essa última parte aqui da cauda. E se você ainda não curtiu, já curte. Ajuda aí a gente a crescer cada vez mais e ser mais fácil achado aí no YouTube. Olha que fofo. O coração que eu vou fazer de rosa, você pode fazer de vermelho, de verde, da cor que achar mais legal, tá bom? E já vai se aproximando aqui do fim. Vou fazer uns detalhezinhos assim de rosa aqui na bochechinha. Vou deixar o corpinho branco mesmo, tá? Se você preferir, pode pintar também. E para finalizar, eu vou pintar os olhos aqui de preto. Que é o que dá o tchan especial todo aqui para o desenho kawaii, tá bom? Então vamos lá, pintando, preenchendo. Gente, muito obrigado mesmo pela companhia. Valeu. Amanhã a gente está de volta com outro desenho super fofo aqui às 6h15 da tarde. Não percam. Um grande abraço e tchau.